Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Começou o campeonato mais legal de se acompanhar na face da terra Com todo o respeito, gente, você não conhece outro campeonato tão legal quanto o campeonato brasileiro Eu tô falando legal Obviamente a Champions League tem o nível melhor, a Premier League, o campeonato alemão, o campeonato espanhol, o campeonato sueco, se duvidar Tem ideias mais legais, tem conceitos mais legais do jogo, mas brasileiro é bagunça O campeonato brasileiro é bagunça, o campeonato brasileiro é aquele campeonato que quando você vai entender a situação Cuiabá tá disputando libertadores e daqui a pouco Cuiabá tá disputando rebaixamento Enquanto isso, o Juventude, que é o Lanterna, continua o Lanterna E o São Paulo, que era taxado como um dos favoritos ao título, vai tá brigando pra não cair Então essa instabilidade é divertida no campeonato brasileiro Porque fica um gostinho de... eu não faço a menor ideia do que tá acontecendo E qualquer tipo de previsão pode acabar virando pó a qualquer momento Sabe? É algo que eu nem gosto muito de destacar porque eu não sei necessariamente se é uma qualidade Mas é aquele campeonato que o pessoal fala assim Ah, daqui a pouco a gente sabe que tem 12 grandes brigando Porque isso primeiro é uma palhaçada, né? Afinal, 12 grandes é o cacete Ainda mais agora que tá cheio de grande na Série B Mas é aquilo, brigando pelo quê, querido? Meu amigo, brigando pelo quê? Pode ser brigando por um rebaixamento? Pode ser brigando pra não cair? Pode ser brigando por uma sul-americana? Pode ser brigando por uma... Brigando por um carro? Num sorteio ali do patrocinador? Pode ser brigando por muita coisa? E o Atlético começa essa jornada longa de 38 confrontos Enfrentando mais um filho dele, o América Mineiro Por que eu tô falando que o Atlético tá enfrentando um filho dele? Porque, cara, eu não consigo não olhar pra esses projetos que realmente são promissores Se a gente olhar no final das contas Projeto do Ceará é promissor Projeto do América é promissor Projeto do Atlético de Aliança é promissor E eu acho muito maneiro a gente ter um campeonato brasileiro mais cheio de projetos promissores Projetos que tentam levar o futebol de maneira correta Em alguns momentos sonham em virar clube empresa Umas situações bem alinhadas com o que vem acontecendo no mundo do futebol O América é um time que vem se organizando Acabou perdendo o Paulo Brax, que era o nome forte do futebol do América Para o Internacional Mas não deixa de ser um nome que deixou um legado na América Clube organizado, não é aquele perfil de clube que atrasa salário Não é aquele perfil de clube que, porra, tem milhões em dívida, não É um timezinho menor, se você for botar nas contas É a terceira força ali de Belo Horizonte Mas é um time que vem tentando se organizar para se estabelecer na Série A O América tem o trauma de ser clube golfinho, né? Ser clube golfinho Mas, pensando assim, você tem vários clubes no futebol brasileiro Eu acho que o Atlético é o grande exemplo deles, assim Obviamente é muito complicado você pensar que vai ser feito Tudo que o Atlético fez em 3, 4 anos, não O Atlético vem se organizando desde 1995 Está colhendo os frutos agora Mentira, colher os frutos bem mais cedo, né? Se você for parar para pensar o processo de evolução do clube O processo de, cara, vamos parar, vamos sentar e vamos reestruturar o Atlético Em 1999 já teve seletiva Em 2001 já teve campeonato brasileiro Em 2004 o vice-brasileiro Em 2005 o vice da Libertadores Então o Atlético já está há muito tempo aí colhendo os frutos dessa administração E sendo exemplo para muita gente E isso é maneiríssimo, cara Isso é maneiríssimo você ser exemplo Mas é aquilo Respeita teu pai, coelho Respeita teu pai Porque eu sei que você se inspira em mim Eu sei que você se inspira em mim Mas falando um pouquinho sobre esse confronto Afinal o título do quadro é Dia de Atlético Então a gente tem Atlético hoje 18h15 É o horário da partida A transmissão pelo Furacão Play Eu tenho certeza que vocês vão acompanhar aqui comigo também Todo o pré-jogo A gente entra no ar 3h15, 3h30 ali A gente vai começar a fazer essa análise completa Entender como o Atlético pode ganhar Como o Atlético pode ferir essa América Mas é uma América, cara Que vem nesse processo de subir Aí depois cai Subir, aí depois cai Mas acho que dos times que a gente viu aí da América Alguns foram promissores o suficiente Para a gente imaginar que eles iam se estabelecer na Série A Mas eu acho que esse realmente aí é o melhor Acho que esse realmente é o melhor Desde o gol até o centroavante É um timezinho forte É um time que tem o Cavicliol ali Numa excelente fase Tem o Eduardo Bauerman e o Anderson Fazendo uma boa zaga Acho que os laterais são pontos fracos da equipe João Paulo e Diego Ferreira Se não tiver nenhuma mudança O meio campo é bom De Alê, de Juninho, de Zé Ricardo Na frente também tem qualidade Com a Demir Que é uma demonstração de força, né? A gente entende alguns movimentos no futebol brasileiro Através de demonstrações de força O América dá uma demonstração de força Quando consegue estabelecer que o Ademir não sai Consegue que seu grande destaque da temporada passada Permaneça no clube Não é mais aquele Ademir Pô, o cara que jogou muito O cara que foi extremamente convincente Tanto na excelente campanha na Série B Que o América acabou ficando em segundo lugar Mas, por exemplo, na campanha surpreendente Na Copa do Brasil Onde o time chegou na semifinal Eliminou o Corinthians Eliminou o Internacional Mostrou força ao longo de toda a temporada E na frente você tem o Rogolfo, né? Adoro esse apelido Acho maneiríssimo O Rodolfo José Que é um daqueles underdogs do futebol brasileiro Um cara que sempre tá ali Sempre tá balançando a rede Sempre tá marcando gol Mas não tem o hype Então vejo uma equipe forte Acho que vai trazer alguma dificuldade Para o Atlético Se a gente for botar na ponta do lápis assim Precisa se estabelecer Acho que até o PVC falou isso De você querer ficar na Série A É uma situação Você conseguir ficar na Série A É uma situação extremamente diferente Já pega um jogo difícil Na Estreia do América E falando um pouquinho do Atlético também É o momento de mostrar Que essa boa campanha Do Antônio Oliveira É uma campanha muito baseada Num bom trabalho Porque ainda existe a desconfiança Ah, o Antônio só tá fazendo Um bom começo Pelos adversários que vem enfrentando Realmente Foi bem acessível a primeira fase De Sul-Americano Campeonato Paranaense Não precisa nem falar São jogos assim De um nível extremamente baixo Então no geral No geral Realmente o Antônio tá pegando Confrontos mais fáceis Que você não vai ter na Série A Eu sempre bato nessa tecla Vocês já devem estar cansados De ouvir isso Futebol brasileiro Tá caminhando Pra ter um campeonato de Série A Talvez um dos mais fortes Da sua história Pela qualidade das equipes Cada vez menos equipes frágeis Conseguem se manter Na primeira divisão Do futebol brasileiro E a gente tem Projetos legais Como é o América Entrando na frente De projetos tradicionais Então o Atlético Vai precisar pontuar Em qualquer oportunidade Que tiver Quanto mais pontos O Atlético fizer nesse começo A gente sabe que é muito relevante Pelo fato de que Pelo fato do Atlético Sempre deslanchar na reta final Sempre fazer um segundo turno Mais estabelecido Mais forte Mais firme Então começar o campeonato brasileiro Bem Começar o campeonato brasileiro Ponturrando E não adianta fazer Que nem na temporada passada Vai lá Ganha as duas primeiras partidas Não Uma sequência De quatro, cinco, seis vitórias Nos primeiros dez jogos Vai dar um conforto Muito maior pro Atlético Nos momentos decisivos Nos momentos de briga Por uma Libertadores Quem sabe Se tudo der certo Torço pra que seja também Momentos de brigas Pelo título Acho que O Atlético Vai ter uma oportunidade De testar seu elenco Acho que Gerar o elenco Nesse início de brasileiro Vai ser algo bem relevante Ah Dá pra botar o Babi Mais minutos Bota o Babi Bota o Teranj Pode rolar a estreia Do Davi Teranj Um dos reforços do Atlético Que chegou Do Penharol Tenta dar uma oportunidade Pra Marcinho Nicolas Bons laterais Dá uma oportunidade Pra zagueiros Também O Atlético Tem um bom elenco Tem um bom time reserva Então acredito Que dê pra fazer Esse rodízio de jogadores Mas se começar Com a equipe Que vem jogando Espero que O Vitinho Ter uma oportunidade De fazer suas finalizações Você tem o Jadson Muito semelhante Muito semelhante Ao Jadson Que foi no jogo Contra o Alcas Um Jadson Que participa Desde o início Da jogada Certamente Foi o Jadson Que mais me agradou Ao longo da temporada É um Atlético Firme defensivamente Não levar gol É o primeiro mérito É se estabelecer Suficiente Pra se colocar Numa posição De pontuação Afinal 0x0 Já garante Um ponto Então 1x0 Garante mais 2x0 Você vai aumentando Seu saldo Mas o 0x0 Já te dá um conforto E o Atlético Ano passado Em vários momentos Não teve essa segurança E acabou sofrendo Na hora de Correr atrás Do resultado E tudo mais Acho que o Atlético Entrou na competição Como uma das melhores Defesas da competição Sabe Se a gente for botar Na ponta do lápis Assim Em relação a desempenho Em relação a nomes Também Tiago Heleno É um grandíssimo zagueiro Os laterais do Atlético São de um nível Maravilhoso Então vejo Vejo O Atlético Muito bem Nesse quesito Defesa Você tem o Santos Como um goleiro Incrível Precisa melhorar Na frente Mas Vou acreditar Que o 4x0 Contra o Alca Já foi um indício Que o time Tá mais entrosado Que o time Tá mais coiso No setor ofensivo Espero que o Kaiser Continue sendo Muito decisivo Sabe Até porque O Babi Tá ali babando Pela vaga dele E é isso Cara É se estabelecer Como um projeto Consolidado Que é E que os filhos América E que os filhos Ceará E que os filhos Cuiabá E que os filhos Enfim São vários aí Atlético Goaniense Respeitem O papai Atlético Porque essa história De se organizar No futebol brasileiro Quem começou Foi nós Daqui a pouco A gente tá junto Live ali Por 3h30 Pra gente seguir E fazer um belíssimo Conteúdo Nesse Campeonato Brasileiro A gente vai estar junto Nas 38 rodadas E eu conto com vocês Pra gente Voar Beleza Tamo junto A noite Rapaziada Próximo